Olá, tudo bem com vocês? Chegou o Natal, que vai ficar muito legal. Ah, é a coisa melhor da vida, né? Adoro montar minha árvore de Natal, os enfeites, ainda preciso começar a tirar, que eu ainda não montei, acredita? E vocês, já montaram a árvore aí? Bom, mas voltando pra nossa receita, olha que receita maravilhosa esse pôr de Natal. Gente, é maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão gostar. Fica aí comigo. Bom, pra começar a nossa receitinha, ah, gente, deixa eu pedir uma coisinha pra vocês. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, vai no sininho de notificação, vem fazer parte da nossa família, vem comemorar o Natal com a gente. Vamos lá? Pra nossa receita, eu vou precisar de uva passa, essa escurinha e frutas cristalizadas. A quantidade vai ficar na descrição do vídeo, gente, não esquece. Às vezes o pessoal vai lá nos comentários e coloca, ai, não vi tal coisa, não vi tal coisa. Vai lá e olha na descrição do vídeo. Eu deixo tudo certinho lá pra vocês. Tamanho da nossa xícara, que é de 240 ml, tamanho da forma, eu falo aqui, mas eu também marco lá, tá? Então, pra vocês saberem, vamos lá. Aqui eu tenho o suco de duas laranjas. A minha laranja não tinha muito caldo, então eu exprimi duas. O que eu vou fazer agora? Eu vou hidratar com esse caldo as nossas frutinhas. Além dela ficar mais saborosa, ela vai ficar melhor na hora de colocar na massa, quando ela estiver pronta. Mesmo porque ela é durinha, né, gente? Bom, mais uma dica. Agora a gente vai deixá-la aqui hidratando até a gente fazer a massa. E, deixa eu avisar vocês, antes de espremer a laranja, dá uma raladinha nela. Eu ralei no ralinho grosso, ó. Que nós vamos colocar isso aqui no meio da massa. Porque depois que a gente espreme, aí a gente perde a casca, porque fica ruim pra ralar. Eu sempre faço isso, por isso que eu tô falando pra vocês. Eu vou colocar aqui o açúcar, os ovos, vou dar uma mexidinha aqui. A manteiga. Aqui, gente, eu tenho a essência de panetone, tá? Agora a gente vai bater tudo isso daqui por uns cinco minutos. Vamos bater bem pra depois dar continuidade na nossa massa. O creme eu bati aqui por cinco minutos. Tá bem encorpado, todos os ingredientes. Enquanto eu tava batendo, a Erika ligou o forno. Não esquece, gente. Liga o forno aí antes de... Na hora que você estiver começando a fazer o bolo, tá? De dez a quinze minutos antes de ficar pronto. Agora vamos lá. Vou colocar aqui o leite. Vou juntar leite em pó. Vou colocar a farinha aos poucos. Eu peneirei essa farinha, tá? Eu vou colocar aos pouquinhos aqui só pra gente bater. Alguns momentos depois... Eu dei uma batidinha rápida na farinha, junto com o leite, só pra encorpar mesmo. Agora eu vou colocar o nosso fermento. E vou mexer aos pouquinhos, tá, gente? Aqui pode ser com a colher, com o fuê, não tem problema nenhum. Olha a nossa massa. Esses pontinhos aqui são das casquinhas de laranja, tá? Da raspinha que a gente fez. E ela tem que ficar assim. Não pode ficar muito morta. E então o que eu vou fazer agora? Eu vou reservá-la aqui e vou trazer as nossas frutinhas. Lembra das nossas frutinhas que a gente deixou de molho na laranja? Eu vou fazer o que agora? Eu vou pegar e vou coar, porque eu quero ela sequinha, porque o nosso bolo já tá com a quantidade de água que ele necessita. Então eu não posso colocar esse suco lá dentro. Então eu vou coar bem e vou colocar aqui. E vou fazer com todas. Vamos misturar bem. Que cheirinho. Agora o cheiro ficou melhor ainda. Parece que a gente tá fazendo panetone. Fenomenal, fenomenal. Se quiser fazer o chocotone com essa massa, vocês vão colocar gotinhas de chocolate. Não coloca frutinha e coloca chocolate. Ou vocês podem dividir essa massa, fazer dois bolos menores. Dá também do mesmo jeito. Agora eu vou pegar aqui e colocar um pouquinho de nozes que eu tinha aí. Mas pode ser nozes, castanha, avelã. O que vocês quiserem. Castanha de caju, do Pará. Mistura bem aqui, tá? O bolo fica bem gostoso. Eu tenho uma forma aqui de silicone. Que é difícil de usar. A gente paguei isso aqui tão baratinho. E ela tem um desenho tão bonitinho. Então eu vou tentar fazer nela. Eu sempre faço naquela forma normal de alumínio, de buraco no meio. Aquela que a gente tem em casa. Só que hoje eu quero fazê-la diferente. Então vamos fazer comigo? Olha, eu coloquei desmoldante bastante. Inclusive aqui, ó, no meio, tá? Pra não ter perigo de ele grudar. Então agora a gente vai colocar a massa aí e vai levar pro forno. Quantos centímetros, Mara, tem essa forma? Verdade. A nossa forma tem 20 centímetros. Porque a massa vai chegar mais ou menos até aqui, ó. Então dá pra usar ela. Mas vocês podem usar numa maior, numa menor. O que vai ficar diferente é que o bolo vai ficar ou mais alto ou mais baixo. Mas ele vai ficar bom do mesmo jeito. Coloquei aqui, ó. Dei uma batidinha. Agora eu coloquei em cima de uma outra forma. Pode ser qualquer forma que vocês tiverem aí. Porque no caso a minha, tá? Porque ela é de silicone. Se for de alumínio, não precisa dessa forma. Eu só coloquei porque como ela é molha, eu tenho medo dela ficar balançando até chegar no forno. E eu derrubar, né? Eu sei que eu derrubo. Então vamos lá. Vou colocar no forno. 180 graus. Tá? Aí eu falo pra vocês quanto tempo demorou aqui. Alguns momentos depois... Acabei de me formar o bolo. Olha que lindo que ele ficou, gente. Tá incrível. Agora vamos pra cobertura? Agora a gente vai fazer uma caldinha pra cobrir. Pra ficar bem lindo esse bolo. Eu tenho aqui 100 gramas de açúcar de confeiteiro. E eu vou juntar aqui leite. E vou mostrar o ponto pra vocês, tá? Vamos ver quanto que vai dar. Eu coloquei aqui umas 3 colheres. Olha, pra chegar até nesse ponto aqui. Porque agora eu ainda vou colocar no micro-ondas. Pra ele ficar mais fluido. Vai com cuidado. Não joga o leite de uma vez. Senão ele vai ficar muito molinho. Você vai ter que colocar mais açúcar. Vamos lá. Vou colocar 10 segundos no micro-ondas e já mostro pra vocês. Agora eu vou jogar aqui, olha, gente. Vou deixar ele cair natural, tá? Olha, acabei de colocar a nossa cobertura. Tomar cuidado que ela seca muito rápido, tá? E aí a gente vai colocando e ela vai ficando emendada. Olha, eu vou colocando aqui. Um pouquinho de frutinha. Um pouquinho de uva passa. Aí a decoração que vocês quiserem. Como vocês acharem mais bonito. Vou colocar uma cerejinha aqui, olha. Nozes. Bolo decorado. Aí vocês podem fazer como vocês quiserem, como eu falei. Aqui acho que ficou de bom tamanho. Ficou bem bonito. Aqui pertinho tá bem legal. Quem tá vendo aqui de perto, né? Espero que vocês consigam ver daí. E agora a melhor parte. Vamos experimentar? Vamos lá. Now this Christmas. We're gonna dance. Okay. Come on. Come on. We're gonna dance, dance. Have a good time. Dance, dance, dance. All night long. We're gonna dance, dance. Have a good time. I think Santa's gonna come and join us in this song. Olha esse bolo. Olha que delícia. Fenomenal. Fenomenal. Olha, vou tirar ele daqui, ó. Muito bom. Uma delícia, gente. O gosto parece um panetone, um bolo. Aí ficou maravilhoso. Esse bolo aqui a gente faz sempre, todo ano aqui em casa. E até a próxima. Fiquem com Deus. Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim pro... Esquece. Os ingredientes aqui. Night, eu falei tão feio. Cítrico da laranja. Tá uma delícia, gente. Vai dizer... Um, dois, três. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.